Tanto prego no mundo, por que que essas minas se acham? Porque elas botam uma foto que eu nunca vi, também, é outra parada. É isso, também. Essa porra aqui, muita mulher vai ficar puta comigo, mas eu tô cagando. Botou foto de bunda no Instagram, que é rola. Aí eu ia tocar nesse assunto com você de... Ponto. Não existe qualquer explicação plausível pra uma mulher botar a câmera, virar o rabo, só se ela tiver mandando uma foto pro cabeleireiro dela pra mostrar o... Só. É um sinal sexual, isso aí é um... É, que é rola. Sim, pronto. Só que aí vai uma porrada de prego, qualquer mulher que bota uma foto dessa... Uhul! Nossa, delícia, foguinho, caralho, foguetinho, não sei o quê. Mas o ego da mulher vai lá em cima. É, a mulher fala, porra, eu sou fodona, eu sou pica, eu sou gostosona, eu sou a foderosa do bairro. Só pra acrescentar... Como ela vai se sentir feia, né? Você tem um monte de gado chamando ela de linda o tempo todo. Essa é uma. Só pra você entrar no seu argumento, é isso mesmo, do que eu vou falar. Sabe o que acontece com isso? Quanto mais opções você tem, mais gente você se torna. É natural. Sim, sim. Mas aí eu tô falando, aí tem um outro aspecto, que é... Tem a atitude e tem a quantidade também. A cabacice dos homens. Os homens estão... A libido. Prego pra pegar a mulher. Aí que a gente entra. Estão muito prego pra pegar a mulher. É o que eu tô falando. Eu sempre fui feio, cara. Eu sempre fui feio. Só que eu me liguei disso muito cedo. Olha só, eu era um moleque no colégio, que todas as menininhas que eu queria pegar, elas queriam sair com surfichinha. Meu cabelo, se eu deixar meu cabelo crescer, meu cabelo é grosso, igual uma porra de um arame farpado. Aí os meus amiguinhos todos, era tudo lourinho do olho azul. E na época a moda era surf. Camisa da company, não sei o que. Aí meus amiguinhos, tudo porra, fazia o corte que era o asa delta, que era o cabelo caído aqui, raspado do lado. Aí eu, porra, queria fazer o asa delta também, né? Só que o meu cabelo ficava igual o da Marge Simpson, ele cresce pra cima assim, ó. Ficava com o cabelo de escroto, minha cabeça já é grande, ficava o dobro, era o magrelo. Eu ficava igual o cotonete. E aí, porra, maluco. E aí eu ia nas gatinhas, as gatinhas não queriam ficar comigo, elas queriam ficar com surfichinha. Aí o que eu falei? Eu vou ficar chorando de cócoras no chuveiro? Falei, eu sou feio. Já me liguei que eu sou feio. O que tem que acontecer? Primeiro, eu tenho que ficar bom de porrada e forte pra bater nos moleques e falar que eu sou feio. Primeiro, já ganhei um espaço aqui na hierarquia social. Certo, certo, perfeito. Eu tenho que ter uma lábia do caralho pra ganhar essas meninas. Dá pra driblar. Na beleza não vai, vai na atitude. Na lábia você compensou. Dá pra driblar em certa medida. Meu irmão, eu chegava nas margens... Mas tem limite. Noitado era o seguinte, quando tu começa como sniper e termina com 0,50. Entendi. Tu começou, tu olha pra melhor. Sniper, não deu, baixou um pouquinho. Pum, baixou um pouquinho. No final é 0,50, filho. Quem caiu... Igual o Rambo. O corpo que caiu, tu arrasta. O que eu falava pra as gatas toda? Minha filha, parada é o seguinte, olha só. Deixa eu falar um negócio pra você. Se tu me deixar... Eu vou ali pegar uma bebida pra mim e eu vou voltar. Se tu me deixar falar um minuto contigo, tu tá fodido. Tu vai rodar. Ia, voltava. Riu de novo, já sei o que que é. Pronto. Você sempre foi direto. Direto, cupide. Você acha que o homem tem que ser direto, então? Se o cara for feio, é lógico. O cara que é bonitão, o cara pode ficar... Porra, mordendo beicinho, cara de herói. A mina chega num cara bonito? Talvez. Hoje em dia, sim. Hoje em dia, se joga. Mas o cara que é bonito, ele não precisa trabalhar tanto pra pegar a gata. Não. A aparência. Ah, isso é verdade. A aparência já dá um... Agora, eu sou trabalhador, porra. Eu sou feio. Eu tenho que ser trabalhador. Agora, eu vou ser o feio, o preguiçoso? Aí não pode, né? Eu vou querer ficar... O cara, porra, todo bonitão do meu lado, boa finta. Eu vou querer ficar do lado dele mordendo beicinho. Você não vai querer ter o privilégio do cara, né? Você não tem... Então, você acha que quem se dá melhor? O cara bonito que fica lá mordendo beicinho no canto dele e não faz nada? Ou o cara feio com atitude? Atitude sempre. Não tem coisa melhor pegar a mulher do que a atitude de homem com o pai. Sabe o que eu cansei de fazer com mulher? Irmão, tá vendo? Cansei. Eu adorava quando um maluco prego desse, um bonitão, sem atitude, o cara... Bunda frouxa, água de salsicha. O cara ia falar com a mulher? Sabe o que eu fazia? Na hora que o cara ia pegar a bebida pra ele e pra ela, eu chegava pra gata e falava assim, ó... Se diverte com esse pangaré aí. Na hora que tu quiser um homem de verdade, só dá um sinal que eu venho. Isso aí. Não dava... Daqui a pouco a mulher tava aqui, ó... Com o cara falando com ela aqui, ó... Mulher de verdade gosta de homem com a atitude de homem, filho. Eu concordo com você. Mas como assim? Mas peraí, você acha que esse cara tem mais vantagem que o bonitão? Na primeira... Não. Primeira impressão. O bonitão, boa pinta, leva com o pai. É por isso que tu não pode... Tu vai ficar panguando? Você não pode vacilar? Tu vai ficar panguando aqui? O cara do lado e tu do lado dele? Então, mas se ele leva... Caralho, meu irmão. Só se ele rejeitar ou se ele não se interessar pela mulher. Porque às vezes ele também tem umas opções e ele fala assim... Mano, não vou ficar com essa não. Vou ficar com essa mina zoada não porque isso daí vai tirar minha moral. Beleza. Foda-se. Eu chego. Eu quero que ele demore pra agir, porra. Eu já... Porra, eu já agi antes. Minha filha, vem cá. Quem é que é aquela? Gniper. É aquela? É aquela. Segura a minha espada aqui rapidinho, irmão. Vem cá, querida. Deixa eu falar um negócio de... Ah, não tô interessada. Tu vai tá. Porque vai vir um pangaré falar contigo. Tu vai ver que ele é prego. Tu vai me procurar. Mas às vezes a beleza... Foda-se, joga. Sabe por quê, meu irmão? Tu não tem como competir com o cara em tudo. Se o cara é mais bonito, tem que ir por outro caminho. Se o cara é mais rico, tem que ir por outro caminho. Tem que ter ferramenta na guerra, cumpadi. Tem que ter ferramenta. O cara atira melhor do que tu, tu tem que chegar perto dele pra dar uma facada nele. Então, o que acontece? Hoje, o moleque não tem ferramenta. Então, os bonitos até que se dão bem. Os ricos até que se dão bem. Agora, o cara que é feio e pobre tá fudido porque ele não tem o desenrolo. A molecada não aprende a desenrolar. O cara que é feio e pobre tá fudido porque ele não tem o desenrolo.